Ela podia ter esse ronco, né? Mas tá bom. E a Marra já fez o bastante nesse motor 150 cilindradas com essa moto desse tamanho. Galera, estamos de volta. Passadas comemorações de Natal, agora sim eu tô com a moto de volta. Vamos acelerar um pouquinho? Bora lá! Bom, galera, já tô aqui pilotando ela. Olha que moto espetacular. Muito gostosinha de pilotar. E, cara, primeiro ponto que eu já vou falar que me surpreendeu, que eu não esperava, a suspensão, o conjunto de suspensão. O quão bacia ela passa as imperfeições do asfalto. Ela não fica pulando, ela não fica dando feedback pro piloto, tipo, dando soco. Ela flutua nas imperfeições. Coisa que uma twister que eu tenho lá em casa, a twister dá muito soco nessas horas. E ela não. Ela passa super tranquila nas imperfeições do asfalto. Ó, vou até procurar uma imperfeição aqui agora. Ela não dá um soco no piloto. Olha que belezinha essa moto. Que maravilha, gente. Eu tô muito ansiosos pra andar nela. Muita gente observou, tá acompanhando os vídeos. E é isso aí. Mas, já vou dando feedback pra vocês aqui. O que eu tô sentindo com a moto? Não consegui andar muito. As comemorações de Natal, final de ano, eu não consegui pegar a moto. O último vídeo foi o último momento que eu andei com a moto. Tô andando com ela só hoje. Vou tentar subir esse vídeo pro ar ainda hoje. Eu vou passar por uma lombada agora. Não vou reduzir tanto. A moto, ela passa muito suave na lombada. Qualquer moto esportiva, ela tem a posição de ataque. Você fica posicionado pra frente. Isso acaba cansando um pouco os braços e o ombro. Se você não tiver um preparo físico tão bom, em viagem, nos trajetos de mais de meia hora, uma hora, essa posição cansa. Mas, é uma característica da moto. Não é porque a R15 é desconfortável nesse sentido. Muito pelo contrário. É muito confortável. Mas, pra quem não tá acostumado, quem tá tendo a oportunidade de comprar uma moto esportiva, como no caso da R15, que tá num preço super acessível, nunca teve uma esportiva antes, fiquem espertos em essa questão. Ela vai pensar em viagens mais longas. Mas, pra tiros curtos, lá, pra ir no trabalho, 10 minutos, 15 minutos de casa, meia hora, vai tranquilo. Pode ir sem problema nenhum. Agora, se tá viajando com ela, tá aqui com o braço estirado aqui. Ela vai, tá batando assim, mostra. Olha isso, olha o quanto ela é macia pra passar a marcha e reduzir, ó. Cara, é surpreendente, é muito macia. Olha isso. Vamos lá, vamos lá. Cara, que delícia de mandar essa moto, não tem ideia Deixa eu reduzir um pouquinho, falar mais de vocês aqui, eu vou evitar que tem um carro na frente Olha isso galera, que motinha show Muito acertadinha, muito gostosa de flotar, o motor dela está amaciando, não posso abusar muito, mas dá para ter uma noção que ela é forte Com certeza, após amaciada, ela vai andar igual ou até mais que 250 km no Brasil Essa moto aqui, após amaciada, com um sistema de escapamento, ela vai andar muito Que nem eu disse galera, olha o porte dela, olha o quanto ela é grande comparada a uma moto de alta cilindrada Aqui a MT-07, que é uma moto de alta cilindrada E a R15, que é 150 cilindradas Olha o quanto que ela passa por uma moto grande Ela praticamente tem o mesmo tamanho, se não é maior que a 07 A traseira das duas é bem parecida A lanterna traseira, a rabeta Olha como que a R15 revolucionou as motinhas de baixa cilindrada Surpreendente né? Bom galera, altura da moto, muita gente está com dúvida Reservou a moto, não tem noção do tamanho e como vai ficar Eu tenho 1,70m, eu vou subir nela, vou mostrar como que vai ficar Aqui a gente tem uma MT-07, para comparar a altura do banco das duas Que aqui é uma moto de alta cilindrada e uma moto de baixa cilindrada Para vocês terem noção do porte que vê essa R15 né? Vamos subir aqui na moto e mostrar para vocês O primeiro obstáculo para aqui embaixo É a altura do banco aqui Porque para subir na moto, você tem que passar a perna por cima Tem que tomar cuidado para não raspar Aqui eu já me aconcheguei na moto E pode ver que eu consegui encostar os dois pés Eu estou tanto com o pé esquerdo e o pé direito Eu estou com os dois ao mesmo tempo Então para mim, que tem 1,70m, ficou na altura perfeita Se for um pouquinho mais baixo que isso, vai ter uma certa dificuldade Vai ter que escolher qual dos pés que vai encostar na moto Só que ao mesmo tempo que essa moto é alta A altura do solo ao banco Ela é uma moto curta Então se a pessoa tiver mais que 1,75m ou 1,80m Na hora que for carenar, o rosto vai ficar muito próximo do painel Se não, a pessoa for mais alta ainda, o capacete vai bater na bolha Então 1,70m, eu acredito que é a altura perfeita para essa moto Em questão de distância ao solo E na hora que for carenar Porque você não vai ter dificuldade nenhuma Mas se a pessoa for alta, ela tem uma certa distância aqui Para ir para trás Aí ela sobra um pouquinho mais de espaço E você vai deitar na moto Agora eu vou subir na MT-07 Para a gente comparar a altura das duas Na MT, eu já percebo que eu sinto muito mais confortável Ela é muito... muito não, né? Ela é um pouquinho mais baixa Tanto é que minha perna ficou um tanto mais dobrada Em comparação com a R15 Na R15 eu fiquei aqui, eu tive que ficar mais em pé Aqui já não Você tem ideia como a R15 é uma moto alta Na MT, ela ficou mais baixa para mim Do que na R15 Para vocês terem noção de como a R15 é uma moto alta Bom, como muita gente que está assistindo esses vídeos Reservou a moto, está ansioso Deixa eu dar algumas dicas também Essa moto no começo Até os 500 km Ela agora está com 92 O recomendado é não subir o giro por tempos prolongados Você pode, se você quiser fazer alguma outra passagem Subir um pouco o giro Mas você não... o recomendado é ficar abaixo dos 5.000 E se passar, não ficar por tempos prolongados Isso até os 500 km Após os 500 km Já não é mais 5.000, é 7.000 Tem que manter o giro A maior parte do tempo abaixo de 7.000 RPM E não muito tempo prolongado acima de 7.000 Após a revisão de 1.000 km Aí sim você pode acelerar bastante E vamos ver marcha a marcha A velocidade dela a 5.000 RPM Ó, aqui é a primeira marcha Já passei Chegou a 5.000, passei Novamente Esse é o que você deve fazer assim que você pega a moto Ó lá, chegou Passei Pra não prejudicar o motor Seu motor tem uma vida útil muito mais prolongada E não só a vida útil, né? A autonomia de combustível Se faz muito em conta Como você lidou com a moto nos primeiros 1.000 km A autonomia de combustível Cara, ela freia muito Olha isso Ó O ABS entra em ação Na hora ela freia, cara E pode sentar a mão no freio Pode frear na mão, no pé Pode afundar Porque ela não vai cruzar É uma vantagem dela ter ABS na frente e atrás Coisa que na CG É o mesmo preço que ela não tem Se na CG eu quiser dar uma treinagem no surdo A moto vai tampar pneu O risco de minha cilindra é muito grande Nessa aqui não, ó Olha aí minha mão Eu afundei e ela parou Entendeu o que aconteceu? Muito segura essa moto pra final 100 km E também muito obrigado pelos 100 inscritos, né? A moto ia ser pronto Tô ansioso pra chegar no trio Pra poder acelerar mesmo de verdade a moto Colocar o escapamento de escape Tô até vestindo a camisa do G-Scap aqui Que veio junto com o escapamento E aí a gente vai usufruir com a motinha E ver quanto que ela vai desenvolver com o escapamento, né? Eu vou repetir o 0 a 100 dela amaciada Vou repetir o 0 a 100 com o G-Scap E top speed em ambos Original com o G-Scap Que a gente vê a diferença, né? Pra ver se faz necessário nesse investimento na moto Mas eu acho necessário só pela proposta da moto Olha aí, a moto é uma baita esportiva O escapamento dela tem que fazer junto a moto O escapamento dela tem que fazer junto a moto Olha aí, só tô a 30 por hora de sexta marcha Ela não bate corrente Tranquila, cara Bom, galera, como vocês podem ver A moto já tá com as setas embutidas Não tá com aquela seta grande Que na minha opinião não é tão bonita Essa mais curtinha combina melhor com a proposta da moto Que é uma moto esportiva E aqui também ela já tá equipada com slider Muita gente tá perguntando como que é a fixação do slider É apenas dois parafusos Dois allen aqui, ó Uma você encontra com o outro lado do slider lá E a outra é presa no compartimento do motor Então você retira um parafuso original da moto E equipa esse aqui que vem no slider Então é basicamente bem simples É dois parafusos aqui E do outro lado também Dois parafusos E esse aqui é o que encontra o outro lado lá E também Ela já tá equipada com Esse slider aqui da roda traseira No caso de levantar a moto Para dar manutenção Lubrificar a corrente Isso aqui auxilia bastante Além de auxiliar a levantar a moto No caso de uma queda Ela não vai deixar raspar A moto Ela vai proteger um pouquinho Bom, galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado do conteúdo Tá começando a lubrar Vai começar a chover Eu vou encerrar por aqui Em breve eu troco mais conteúdos dessa moto Tá bom? Se inscreva Fiquem no aguardo aí Que já já tem novidades pra vocês Tá bom? Um abraço Valeu pra todo mundo que tá acompanhando até o momento Bora acelerar